Abertura 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 Eu fiz o passo na frente. Eu fiz o passo na frente. A estrela só continua. E manda a pancada. Vou de passo a tempo, né? Mas ele tentou me eu. Se precipitou. Se precipitou um pouco nesse jogo. Dá uma olhadinha, espera alguém enxergar. Pé direito. Ele está impedido. Uma briga aqui pra recuperar, ó. Bola de lado. É a chance do levantamento da área, hein? Já passou. Não está impedido. Não está impedido. Bola de lado. A zaga tira. A espelha se continua. E valeu muito isso aí. A esperança continua. Dá uma olhadinha. Espera alguém enxergar. Vamos na cobrança. Aí, olha aí. Defesaça, defesaça. Tira. Briga por ela. Pé direito. Vai matar o golaço. GOLAÇO! 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 Espetacular! É pra aplaudir de pé. GOLAÇO! 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 Por enquanto, no Marcelo. Vai lá, o gol! Uau, o torcedor! GOLAÇO! 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 Cheio de categoria. Espetacular! GOLAÇO! 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 E continua, Esportivo Internativo, paixão, a manutenção de todos. Peso passa na frente. Defesaça, defesaça. Despeço ali, conseguiu pegar a mão. Se movimentando muito agora, saindo lá da frente, deixando. Faz o fiado como homem de referência para receber o passe longo e ele voltando para tentar criar as jogadas. É assim que tem que tentar fazer o time funcionar. É falta. O raparão, o menino sobre a ver a guia. Todo jogo é uma decisão, todo jogo é um drama. Hoje não será diferente. Cabecheio. É falta. Bola de lado. Vai descendo por aqui. Pode bater. Vamos ver. Brasil. Bota aí. Autorizado. Tô esquisito, mano. Bola, cara. Vai lá na direção certinha do gol. Sei não, hein. Brasil. Vai ter que correr atrás do empate. Ele já tinha um empate quando entrou em trofada. Vai ter que correr atrás dele, né? Vai jogar lá dentro. O jogo é um empate. A abertura é feita aqui. É falta. O borro amarelo. O borro amarelo. O borro amarelo. O borro amarelo. A abertura é feita aqui. Veja o passo na frente. Dá uma olhadinha. Espera alguém chegar. Tô de sábio. Vai escopar até o Guadolongi. Lançamento. Bola comprida. E o borro amarelo. É falta. A abertura é feita. Não vai acelhar. Deveu o nosso quilomômetro. Ele encerrou. Um pouquinho antes dos quarenta e cinco. Tirozão! 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 Olha a briga aqui para recuperar, olha! Cabeceio! Mais uma chance para o levantamento! Falta o nível? Não, não! Mandou a vida perdida lá! Vamos na cobrança! A estança continua! Tirozão! 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 Rola de lado! Eh, falta! se apressou a apertura é feita aqui encarou a marcação, foi pra cima rola de lado vem cruzamento é um time que coloca a bola no chão pensa todas as jogadas e não fica ansioso o esportivo perdido vai em chão ao invés de todos o esportivo perdido todo jogo é uma decisão todo jogo é um drama hoje não será diferente Brasil é falta todo jogo é uma decisão todo jogo é um drama hoje não será diferente a zaga tira esforçado, brigou pela bola, recuperou Brasil tira o jogo tocando a bola no chão vai tentando um ritmo tranquilo essa bola muito esticada todo jogo é uma decisão, todo jogo é um drama hoje não será diferente é uma chance a defesação, a defesação vai jogar lá dentro vai jogar lá dentro colocou goooooooooooool goooooooool Vamos lá! Vai ser sozinho, pelo seu corpo, o corpo esploro, certo? Esporte Interativo, vai em show! A avanço de todos! A gente é muito fazer! Está descendo por aqui. Está cheio. Dá uma olhadinha, espera alguém chegar. Cabeceiro. Colocou! E manda para o lado. Certo do lado. Certo do lado. Pela do esporte interativo o Brasil inteiro vai curtindo. Foi esquisito para a bola, hein? Se ela vai na direção certinha do gol, não sei não, hein? Aí de cabeça. E você leva as mãos à cabeça. Foi esquisito para a bola, hein? Se ela vai na direção certinha do gol, não sei não, hein? Mas ele tentou, viu? Supercibe o tempo. Um pouco nesse jogo. Fez o passe. Bola de lado. Bola de lado. Valorizar a bola, vai tocar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto